Deus, ó meu Deus, Deus, quanto tempo se passou. Ó Deus, ó meu Deus, Não sei como agradecer Pelos anos que se foram e aqui estou, Não desisti. Pelo seu grandioso amor, Como a mim, Senhor, Com teu sangue carmesim. Preço de sangue tão puro, Preço de sangue tão puro, Quem derramou o homem na cruz foi Jesus. Preço de sangue tão puro, Preço de sangue tão puro, Quem derramou o homem na cruz foi Jesus. Deus, ó meu Deus, Sei que ao teu lado, Seguro estou. Ó Deus, ó meu Deus, Com tua sorte e mal, Me sustentou. Até os momentos mais insistentes, Pensei até não suportar. Percebi então que estás, Amigo Cristo Jesus, Ao teu lado eu quero estar. Preço de sangue tão puro, Preço de sangue tão puro, Quem derramou o homem na cruz foi Jesus. Quem derramou o homem na cruz foi Jesus.